Perfuração e detonação são fundamentais para o processo de mineração de superfície. Quanto mais precisamente uma mina executa seus padrões de perfuração, mais eficazes serão os desmontes. O objetivo? Proteger os trabalhadores e equipamentos e, simultaneamente, aumentar a produtividade da mina. Esses marcos tradicionais da marca P&H foram incorporados ao design da nossa nova linha de perfuratrizes de mineração de superfície, apresentando a P&H 77XR, com 77 mil libras de carregamento de broca máximo, flexibilidade excepcional e versatilidade em tipos de perfuração, aplicação e potência. A 77XR também mostra versatilidade em uma ampla gama de aplicações de mineração que atende do carvão à rocha dura. O baixo centro de gravidade da plataforma permite movimentar-se facilmente em terrenos irregulares. Estruturas robustas para compensar a vibração são equilibradas por um perímetro estável que oferece capacidade de giro efetiva. A 77XR tem um mastro estilo boxer para maior estabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção. A base móvel com pinhão e cremalheira testada da P&H oferece a mesma força de perfuração e retração que a força de suspensão para auxiliar o operador nas condições mais difíceis. O projeto de estrutura única otimizado engata o pinhão em conjunto, melhorando a confiabilidade e maximizando o desempenho de carregamento de broca. Graças à nova, leve e aprimorada cabeça rotativa da perfuratriz, o operador pode elevar e baixar o mastro na posição mais estendida e a coluna de perfuração completa presa à base móvel. Isso reduz o tempo de manuseio de tubos não produtivos e agiliza o processo de deslocamento entre padrões. O mastro e a base móvel reprojetados também possibilitam uma perfuração angular única e com múltiplos passes. As tecnologias inteligentes integradas, incluindo a troca automática de brocas e de tubulação, funcionam para reduzir o custo operacional e otimizar o desempenho da máquina. O controle inteligente do compressor regula o fluxo de ar para gerenciar a velocidade de sedimentação de cavacos, reduzindo o consumo de combustível e prolongando a vida útil da coluna de perfuração e ao mesmo tempo fornece uma taxa de penetração constante e previsível. Como passo fundamental no caminho para a automação completa da perfuração, um carrossel de brocas elimina a necessidade de alterar as brocas manualmente. Isso acelera todo o processo e minimiza o transporte de brocas pelo operador, reduzindo o risco por esforço ou lesões. Para maior segurança e eficiência, a 77XR pode ser equipada com a solução de automação de alta precisão PIH. Os sensores de navegação automática criam uma grade tridimensional que calcula o tamanho e a distância para detecção de obstáculos e mitigação de colisão. Quando está sobre o local do furo, a broca inicia o processo de perfuração automaticamente e perfura a profundidade adequada na primeira vez. Combinado com o sistema de câmera Hawkeye, o controlador de perfuração é alertado sobre os objetos no caminho da broca e toma as medidas adequadas. A automação de perfuração da PIH melhora a segurança e elimina a variabilidade, levando a melhor utilização e, em última análise, ao melhor desempenho de perfuração. Resumindo, o que a Versátil 77XR pode fazer pela sua operação de mineração? Inovações reduzem o tempo sem perfuração, traduzindo-se em até 12% a mais de perfuração. Reduz os custos de manutenção e reparo em até 10%, adaptando-se às especificidades do local. Agrega uma vantagem adicional de até 5% mais disponibilidade, mais tempo perfurando, mais produtividade. Apoiado pelo melhor suporte mundial da categoria pela Kumatsu. Segurança, inovação e alta qualidade. Perfurando do jeito PIH.